Pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma ideia pra vocês aqui, como é que é aqui a minha casa, né? Lá onde tá aquele senhor lá na estrada, lá, a gente mora num beco, aqui do lado do 24 horas, do pronto atendimento 24 horas, lá seria a avenida, né? Eu vou virar aqui devagarinho, certo? Pra vocês verem aqui a frente da minha casa. Aquela ali é minha casa. O pessoal entra por aqui. Essa é minha casa, uma casa de madeira, tá certo? Quem quiser vir aqui conferir, esteja à vontade. Essa casa é muito antiga, infelizmente o cupim pegou, né? E a gente foi fazendo ela os puxadinhos aí pra poder comportar a família. Somos em seis pessoas na casa, eu, minha esposa e meus quatro filhos. Aqui fica a entrada do que seria meu terreno, é um galpão, né? É um galpão. Isso aqui foi feito através de doações, tudo aqui foi feito através de doações. É um galpão no fundo do terreno, tá certo? E aqui seria o templo, tá certo? Tudo isso aqui é doação, essas imagens, tudo isso aqui. Essa parede é de uma empresa, você deve estar ouvindo o barulho da empresa trabalhando. Tá certo? Então tudo aqui que a gente tem aqui é doação. Se vocês olharem, lá são telhas que foram doadas de uma casa, tá certo? Aquela parede ali, a gente fez um, alguma coisa ali e pode ver que tá translúcida, né? Essas mesas a gente retira pra servir comida pro povo que vem até aqui. Essa, é meio bagunçadinha assim. Esse banheirinho a gente levou cinco anos pra fazer. Deixa eu dar uma amostrada, uma amostra pra vocês. Ah, não dá, tá fechado agora. As cadeiras é assim, ó, cada um doa uma, doa outra e o pessoal vem e se senta aí, tá certo? Aqui tudo é brita, o chão também foi doado, né? Pode ver, ó, brita, brita, brita. Lá a gente ganhou essas lajotas, como eu já tinha mostrado, pode ver que é uma de cada cor, ó. E a gente foi juntando e fez o piso. Tudo o resto de obra aí, doação que o pessoal fez. Porque acha, sofá, tudo é doação, a gente botou umas capas ali porque tá tudo rasgado. Tá certo? Então é isso aqui, eu tô mostrando pra vocês em vídeo.